Olá a todos, sou Hélder Martins da Filmmaker. Hoje trago aqui uma comparação de renderização simples, sem qualquer corte. São 5 minutos de um clipe que gravei em ProRes, vou trabalhar primeiramente em Mac, e o arquivo é ProRes, 5 minutos em Full HD a 24p. O que quero ver é o tempo que demora cada um dos programas, o Premiere, a última versão, 2015, e o DaVinci resolve a versão gratuita. Vamos então aos testes, eu vou começar. Eu não vou utilizar aqueles programas de gravar a tela, porquê? Porque ele fica ocupando memória e pode ajudar mais um programa do que outro. Então só usando o programa, sem nenhuma página de internet aberta nem nada, para ele tirar o máximo proveito do computador. Aqui, novo projeto. Ok, pronto. Este aqui. Mandar o arquivo para aqui. Mandar para a timeline. Pronto, aqui está ele. Com 5 minutos. Agora, exportar. Aqui, exportar. Mídia. As configurações que vão ser usadas é do Vimeo em Full HD. Eu não sei para que é que eles têm tantas opções, muitas delas é quase tudo o mesmo. Mas, pronto. Vou fazer os testes em Vimeo em 1080p a 24. A 24 frames por segundo. Como este teste vai demorar muito tempo, e para que não percam tanto tempo, eu vou adiantar a velocidade em mil vezes. Então, pronto. Vai acelerar agora. Mil vezes. Se não, como eu faço, entra-se no Instagram, fica-se vendo umas receitas e assim. Vai-se tomar um café. Brincando com o Instagram. Pronto. Está quase a terminar. Ele aumenta. Quando chega aos 100%, ele ainda fica vários segundos até parecer que está mesmo 100%. Deve ser por causa dos ansiosos, eles então colocam 100% aí quando chega aos 95. Pronto. Terminou 4 minutos e 8 segundos. É um tempo enorme. Agora, da Blackmagic. Pronto. Já abriu o programa. Fazer... Enviar o arquivo. Mesmo arquivo, com os 5 minutos. Pronto. Passá-lo para a timeline. Aqui está. Pronto. Com os 5 minutos, ele começa. Como o Final Cut Pro, o 7, o 6 e assim, sempre começava com esta... uma hora aqui a mais. Pronto. E depois aqui, entrega. Entrega. Também é super fácil de trabalhar. Aqui. Vimeo. Ele tem 1080. Cá está as configurações do 1080, também. E... mandar aqui exportar. Pronto. Onde vai ser? Vai ser aqui. No mesmo... no outro disco. O mesmo que foi o Premiere. E aqui. Star Render. Pronto. Pronto. Aqui, ó. Já aparece... 74... 73... Número de frames que está por segundo. E aqui em baixo, na timeline, já vem ele andando. Onde é que está? É muito mais rápido. Sem dúvida. Sem dúvida. Aqui já. 42%. Já está, 70. Isto no arquivo ProRes. Ele... Nos arquivos H.264, embora ele esteja a converter em H.264, podem ver aqui, o formato, não é? Ele, a ler, ele é mais lento, mas pode-se fazer o proxy, é bem mais fácil. e... que eu falo a muita gente, por vezes, ganha-se mais tempo em converter os arquivos que se quer para o resto, tem mais... Ainda há dia estava falando comigo, ganha-se até mais qualidade, mais cor, até, para se poder trabalhar em arquivos ProRes. Então, de preferência, converterem para arquivos ProRes, até para ser... É muito mais rápido de se trabalhar. Pronto. Aqui está. Ele completou em 1 minuto e 38. Agora, aqui no Windows, eu dividi a tela em 2 para ser mais fácil e mais rápido. Também vou adiantar a velocidade em mil vezes. O Premiere foi uns centésimos segundos mais rápido do que o da 20, mas os dois foram mais rápidos do que o Premiere no Mac. Pronto. A conclusão que eu chego é que vale a pena até utilizar Mac, pelo menos para a parte de renderização e vale bem a pena como o caso que eu uso um Wacintosh. É o mesmo computador, tem PC e tem Mac e pronto, neste caso, ganha o Wacintosh. E obrigado a todos por terem assistido o vídeo. Um abraço, curtam a página e até mais. E aí Obrigado.